A todos aqueles que vão ver esse vídeo, vamos compartilhar. Nós estamos tirando os dias de guerra, porque esse ano vai ser muito pesado. Mas a pauta número 1, fora Renan e o voto em aberto. Vamos, nós somos 55 milhões que votamos do Bolsonaro. Somos 65% que aprovamos todas as ideias. E ele colocou cada ministro na sua especialidade. O nosso ministro da justiça, que é o Moro, entra no bandejão. E o Bolsonaro, no dia da posse, comendo massa, atacando um quarto de massa de pé. É isso que nós precisamos. E em 2019 nós vamos começar uma mudança sensacional. Dá-lhe, Brasil! E dá-lhe, Bolsonaro!